Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Quer saber como sua musculatura pode e vai responder muito mais no treino de força? Sua musculatura vai ganhar muito mais massa? Primeiro, em cada repetição faça em uma velocidade mais lenta, 5 a 6 segundos cada repetição. Segunda dica, você sabe que em cada movimento sempre tem uma posição, um ângulo, que é mais difícil para você realizar aquele exercício. Ok, naquela posição, toda vez que você passar naquele ângulo, você vai parar o movimento e vai ficar 2 a 3 segundos parado, parada naquela posição. Com isso, seu ganho de massa, de força, vai ser muito maior. E terceira dica, quando você chegar na falha, na última repetição daquela série, você deixa só um intervalo de 10 segundos, diminua 20% da carga e faça de novo até a falha. Chegou na falha, tire mais 20% da carga e faça novamente. Curtiu? Quer saber muito mais? YouTube, Ara de Treino.